Aliar ciência e o bem-estar dos animais. As regras para o uso de animais em experimentos científicos estão sendo modificadas. A reportagem é de Priscila Machado. A indústria farmacêutica costuma utilizar animais no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Eles também são usados em testes de produtos de beleza, cosméticos em geral, e em atividades de ensino e pesquisa em universidades. Desde 2008, o Brasil tem uma lei específica para definir regras sobre o uso de animais pela ciência. No Brasil, ratos e camundongos são os mais utilizados. Toda pesquisa científica que faça uso de qualquer tipo de vertebrado precisa ter aprovado um projeto que justifique esse uso e que garanta as condições de bem-estar dos animais. Para ser bem utilizado no ensaio biológico, ele tem que estar em condições perfeitas de saúde. Os cuidados de bem-estar com o bem-estar dos animais é um requerimento universal hoje em dia e que devem ser bastante bem trabalhados em termos de infraestrutura, de condições de manutenção, reprodução, alimentação, todas as condições para que o animal seja perfeitamente saudável. O professor da Universidade de Brasília conta que o uso de animais no ensino já vem sendo substituído por modelos experimentais e material multimídia, como vídeos. A inabilidade, a inexperiência do aluno muitas vezes fazia com que os resultados não fossem alcançados. A partir desse diagnóstico, nós passamos a produzir material didático na forma de vídeos, acervo de imagens fotográficas e disponibilizarmos, passamos a disponibilizar esse material para os estudantes. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e fiscaliza as pesquisas com animais que são desenvolvidas no país. O Conselho aprovou recentemente uma nova diretriz sobre o tema e até 15 de outubro, as pessoas interessadas podem opinar sobre o assunto em uma consulta pública pela internet. São orientações bastante importantes para a comunidade acadêmica no sentido de avançar no bom uso de animais ou até no abandono do uso de animais quando for o caso. Os detalhes da proposta do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal estão na internet e pelo mesmo site os interessados podem enviar as sugestões.